E a partir de hoje, em todo o Brasil, quem instalar placas novas em veículos vai ter de usar o modelo padrão Mercosul. As informações com o repórter Giovanni Cesar. A mudança começa hoje, mas ninguém precisa sair correndo para trocar as placas dos veículos. Qualquer alteração envolvendo emplacamento já vai ter placas novas padrão Mercosul. Por exemplo, roubos, furtos, danos, extravios, carros novos já vão sair com placas novas também, além de mudança de cidade ou de estado. As placas vão ter cores distribuídas de acordo com seis categorias. Carros particulares terão placas brancas com cores de letras e números em preto. Táxis, por exemplo, terão placas brancas com letras e números em vermelho. Hoje, as placas têm três letras e quatro números. A partir da implantação das placas padrão Mercosul, elas terão quatro letras e três números.